Música Na última segunda, dia 21, a Erin Antônio Alves de Araújo realizou no Clube Municipal dos Tamarinos a culminância do projeto Show de Talentos, com a participação expressiva de todos os estudantes, com musicais, recitação de poesia e diversas atividades promovidas pelos próprios estudantes da instituição. Também houve a expressiva participação dos professores e alunos em danças. Também houve a apresentação da banda de música da escola, com a participação do cantor Juninho Santos. Música